E aí galera, mais uma vez que eu estou fazendo vídeo Galera, hoje nós vamos fazer o nil para as aves Os caipirões estão pondo os ovos no chão Elas estão soltando os ovos no chão E antes de começar a dar o recado, o Arthur quer falar Gente, dá um like no canal para perder nenhum vídeo novo E o sininho está aqui embaixo Gente, eu fiz um curso, gente Então você tem que dar um like para você ler para o canal Para perder nenhum vídeo novo, tá gente? Galera, hoje nós vamos fazer o nil para os caipirões Porque ela está pondo os ovos no chão Eu acho mais prático fazer o nil, usar as madeiras que nós temos aqui Fazer o nil para elas pôr os ovos no nil Ela põe no chão ali e acaba pisoteando, quebrando os ovos Ou até beliscando e vai acabar tomando os ovos Nós vamos usar essas ferramentas aqui, como vocês podem ver Nós vamos usar essas ferramentas E nós vamos fazer o nil Tem aqui a maquita, furadeira, martelo, trena, prego Nós vamos usar essa tauba e essa madeira aqui Como ela está pondo o ovo no chão, vou mostrar aqui para vocês Ela está pondo os ovos no chão As caipirões Olha lá, o ovo está ali no chão Bem ali, está lá o ovo Como ela está pondo o ovo no chão Então vamos ter que fazer um nil Tirar um pouco desses puleiros Começar a fazer o nil, medir certinho E vamos nessa, galera Galera, eu vou soltar aqui os caipirão Aqui nós está, eu troquei elas para o outro lugar Aqui tem um macho e quatro febras Os caipirão Vou pegar o ovo aqui Vou pegar o ovo dela Vou manchar aqui o puleiro Vou pegar o puleiro aqui Peguei o ovo dela, galera Vou manchar aqui o puleiro delas Eu vou mexer nessa baia Desmontar tudo aqui Aqui está o ovo delas Aqui, como vocês podem ver Elas estão pondo o ovo no chão Então vamos desmontar tudo Tirar tudo dessa baia Deixar essa baia vazia Que ele não se mexe lá Vamos medir certinho E vamos começar Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?